Os 3, os versículos 1 e 2 falam assim Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz Então é interessante quando a gente lê esse provérbio e a gente entende que Deus é pai mesmo, né? Aquele paizão que fala assim, filho, me ouve Filho, acredita no que eu estou falando Filho, isso é para o teu bem, é para que você viva mais E a gente precisa ter essa confiança A gente precisa buscar com sede a palavra de Deus porque de fato é o manual da vida Quando a gente busca a palavra de Deus a amizade, o relacionamento com Deus a gente vive de acordo com os propósitos dele para a nossa vida e de acordo com os valores e princípios dele Isso é perfeito Isso faz a nossa vida ser mais longa e ser melhor Eu não quero que nunca mais você reze o Pai nosso sem entender que você está falando para o Pai Celestial que Ele é teu Pai Que você está pronto para obedecer Que você não vai mais ter medo Que a sua ansiedade você vai entregar nas mãos dEle Pai, paizinho, igual criança que fala Pai, a gente quando fala Pai A gente fala, eu estou aqui, cuida de mim Pai E aí com Ele a vida fica cada vez melhor Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá.